E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tromboco Yongui, por isso que eu sou rugal. Do beat de Dey Sião, mas contra mim cê dançou mal. Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho. Por isso que agora, você fica até pianinho. Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho. Tik Tok, desenrola e volta de ladinho. Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho. Você vai voltar mancando pra sua casa. Vai dando palmo que eu chego tranquilo agora no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. Manda gascar, vai ficar igual uma goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem pra te mastigar. Quantos dentes ele tem pra mastigar? Só que eu mando papo reto. Só que você vai quebrar todos os seus dentes. Porque o moleque aqui é de concreto. Você entendeu meu mano? Acho que você tá fumando erva. Madagascar, você remexe muito. Esqueceu que é o leão que comanda na selva. Ah, para de graça meu mano. Eu te jogo pra luz. Quem comanda na Zé, Rai, o Jay, o Johnny, é o Rui, o Julian. Tá ligado meu mano? Como é que agora você já foi? Oi, 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 oi. Oi, 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 eu tô no instrumental. Vai tomar um tchulala, oi, oi, tchau, tchau. Ei, 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 ei. Ele se remexe, remexe, eu corto o seu pescoço. Você vai se remexer muito. Quando eu quebrar seu osso. Você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço, ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. Até logo meu mano, você se ferrou. Vai perder no terceiro porque você trombou logo o Johnny. Que é seu filme de terror. E tá pagando de comédia aqui na minha frente. Por isso mesmo que eu te bato meu mano. O assunto aqui é diferente. Você vai ficar com o seu crânio na mão? Não, tá de ladainha. Eu vou decretar o seu crânio. Vou pegar ele e fazer embaixadinha. Aqui vai fazer embaixadinha. Se a bola encosta no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha. Você sabe meu mano, que você é muito fraco. Então desce do palco. E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou. Rimando! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Toma, 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 toma. Toma, falou caralho, ele chegou babá. É isso aí. Chegou até tomar uma água pra engolir. Toma, toma, toma. Vergonha, vai se fuder. Toma, toma, vergonha pra não mandar rima clichê. E sem maldade, mano, você que é um escroto. Eu não cheguei babá porque o Johnny que é o baba-ovo. Fora de graça, meu mano. Você vai vendo que agora sem caô. Mandou eu tomar vergonha na cara. Eu tentei, mas minha cara esquivou. Você bateu, meu mano. Você sabe que você é um vacilão. E aí, qual foi daquele papo lá da construção? Sua cara esquivou. Você não mandou o flow. Por isso que agora tá no prejuízo. Se sua cara esquivou, deixa que eu conserto. É sessão de porrada improviso. Você tá ligado, meu mano? Que eu que vou consertar a sua cara. Não adianta, meu mano. Porque na batalha você não mandou uma rima rara. Cana, MC, rima, continua. Chuta o seu cu, você para na lua. Cana, MC, que manda na rua. Quer consertar a minha porra? Agora conserta a sua. Porra! Cara, fé da porra. Sem maldade, agora vai se fuder. Minha cara tá suave. A sua que é mais rebaixada do que as ruas de SP. Sem maldade, camarada, que eu não ramelo. Sua cara é tão rebaixada, disputa de carro. Deixou o Corsa no chinelo. Ah, pode crer, tá? O Corsa no chinelo, pode crer. E você chega com essa boca pra lá. Ou todo lado do Rio Tietê. Ó, bafão de bosta. Tem que olhar pra lá pra poder te dar uma resposta. Só que agora eu não sou diferente. Como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? Fazer um enxagote de SP. Porque eu mando um papo reto. Eu não faço enxagote bucal. Porque eu sou terrível contra esse inseto. Vamos, Corsa! É, Rima, tô muito louco. Obrigada. E agora eu te bato. Porque eu dou um choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena. Eu pego por pouco, mas eu vou ganhar por muito. Não, não. Você não vai ganhar por muito. Sabe que, ô, Kimo, você é um pela saco. Em questão de vida, tenho sete vidas. Só que eu nem me acostume. Elas não chamam de gato. Só que agora você é fraco. Sabe por que? Que eu mando um papo. Eu era um gato. Eu tinha sete vidas. Eu tenho três porque é a morte e eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora você tomou no cu? Você tá transando com a morte porque tá com a cara feia. Você tá com câncer igual Deadpool. Você tem sete vidas? Então eu te mando pava rola. É, gatinho. Não esperava me trombar. Enquanto você tem sete vidas, eu tenho quatorze balas. Mas calma, mas calma. Que eu já rimo. Nessa daqui você se ferra. Falo que o Brennus é cancerígeno. Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem, vou fazer valer a pena. Sabe que agora você comete falha. Tenho sete dias, então vou mandar sete rimas. E em cima do Prado ganhando sete batalha. Tá ligado que agora você tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer, sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia tomar o Prado. Aham. Aham. Sabe o que eu faço? Nego calma que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida aborte. Não entendeu? Tipo abote. Vou fazer nisso rima de verdade. Minha canalidade. Minha calamidade. Você perdeu. Eu gravo o vídeo na liberdade. Você tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Oh. Você tá ligado? Que você é atrasado. O abote é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. Furado é somente seu papo. Eu vou fazendo essa ponte. Sabe que Breno Zaki já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro. Você leva atrás. Visão da frente. Até porque eu matou no momento. Se prepare, exterminador do presente. Oh. Eu vou rimar quanto cria. Tô ligado que você vem lá da periferia. Mas você tá ligado? Eu não faço apologia. Nós nem temos o mesmo peso. Nem a mesma categoria. Então tá suave. Eu vou bater no magrão. Sou peso pesado. Você nem aguenta o cinturão. E tá ligado? Eu vim te tirar da vibe. Hoje o adesano é a apanha. Porque o Slice. Não entendo de UFC. Eu faço rap. Sem maldade nesse assunto. Vai se fuder. Gordão. Eu posso ter seu peso pena. Mas eu chego tranquilão. Pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso. Ou a categoria. Irmão. Cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível. Muito menos é que parado. Eu faço o que eu quero. Correndo e você parado. Eu tô na linha. Veio me responder. Só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida. Seu vacilão. Rima sério comigo. Que eu não sou o tubarão. Eu tô no meu cu. Eu não te perguntei. Eu não sou nem azul. Vocês que acham que eu malandrão. Eu rimo sério. Eu rimo brincando. É o meu jeito, cuzão. Vocês tem que acordar. Eu só não pago de palhaço. Eu não sou malandrão. Só sou bom no que eu faço. E tá ligado. Que vocês não arrumam nada. Enquanto eu rimo sério. Vocês brincam de palhaçada. Só que é pra dar uma ênfase. No final das palavras. E achar que é o cara que se treme. Sem maldade, pai. Eu vim pra fazer. Valeu, suor. Tudo que você faz. Que é bom. Pode paga. Que eu sou melhor. O básico é o mesmo jogo. De reclamar. Do jeito que eu rimo. Da maneira de entregar. Parceiro. Demorou pra de pá. Entrega que nem eu. Quem sabe é assim que você vai ganhar. Não. Eu não quero entregar que nem você. Porque eu não vim pra ser clichê. Muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o básico. E também foda-se você. Cada um na sua caminhada. Eu tô fazendo a minha própria. Eu rimo sério. Eu sou melhor no que eu faço. Ata, eu sou o Prado. Sem maldade. Pelo seu web. Só vaidade. Cê tá vendado. Meu parceiro. Então vem tranquilo. E não adianta ignorância. Porque a ambição foi confundida. E você transformou em ganância. Fez isso aí. Deixar você no topo do mundo. Cê só olha pro rei na sua barriga. Mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver. Você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer. Gordinho. O rap é pra todo mundo. Tá ligado. Cê tem que entender. Eu dizer que eu sou bom. Não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro. Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá nem sabendo. E assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão. Cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça. Ele pede sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua. Eu te amassei. Cê teve um infarto. Cê tá afetado. Cê tá afetado. Eu fui esforçado. Não tive um infarto. O coração tá paralisado. Petificado. Tá trancado a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então dá hora. Vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro. Sua autoestima. Você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito. Aí você já deu brecha. E mosca. Que a chave lixa. Nós abre esse coração de bosta. Tá afetado. Aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração. Você é vacilão. Homem de lata. Nunca vai ter o peito do leão. Tá hora, irmão. Tá hora, irmão. E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de ós. Então fica suave porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy. Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro. Nessa aqui eu me locomogo. Tipo a Dorothy. Quando eu rimo. Eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado. E o bagulho é muito louco. Eu te amassei. Não foi com muito. Foi com pouco. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.